Música Agora vai Priscila Não vai, agora vai Tá posicionada Priscila, escolheu AVA Linear System 10 anos Vou lá na AVA de novo Preferiu ficar com a AVA Vamos ver agora Priscila, será que ela acerta? Vamos lá, bate da bola Tá com você Priscila Posicionado Priscila Meu Deus, muito perto Bastante pertinho agora Os jogos abertos, como é que funcionava isso daí? Jogos abertos é aquele campeonato Entre as cidades Só que pra você ir pros jogos abertos Você tem que ganhar os jogos regionais Ah, sim É onde todo mundo quer chegar, né? É o sonho de todo mundo Música 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 Tchau. 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 Tchau, Priscila. Sente-se ali. Obrigada. A entrevistada hoje do Ligado na Várzea, ali, Priscila, tem um apelido, né, Priscila? Tem, tem um apelido. Tem um apelido. Você é daqui mesmo? Todo mundo tem um apelido, né? Ah, todo mundo. Principalmente na Várzea, né? Quem que não tem? Você é daqui mesmo, da região? Sou, sou aqui da região, tá bom, da Serra. Moro ali no Jardim Guaciara. Ah, no Guaciara. Lembrando que a gente tá no campo do Mituzi. Isso, no Mituzi, no campo do Santos, né? No campo do Santos. Mais conhecido assim, né? Mais conhecido assim. Ali, Priscila, como é que surgiu esse apelido seu? Conta pro pessoal aí. Bom, esse apelido surgiu quando eu comecei no Juventus. No Juventus. Eu fui pro Juventus, eu tinha 15 anos. Mas antes disso, eu tive uma historinha assim no esportebol, antigamente. Sim. Bem antigamente, ali na Francisco Morato, tinha uma escolinha de futebol, esportebol. E naquela época, quando eu jogava, realmente, futebol feminino, todo mundo tinha preconceito, né? Sim. Hoje ainda tem. Tem pouco ainda, né? Tem um pouco ainda de preconceito. Mas na minha época, quando eu jogava, o preconceito era muito... Era bem maior. Era bem maior. Sim. Então, eu fui pra todos os esportes. Não, né? Eu fui pro basquete, eu fui pro vôlei, eu fiz tudo. Só que, realmente, o que eu amava era o futebol. Era o futebol. E não tinha lugar pra jogar. Não tinha lugar? Não, na época não tinha. Eu jogava com os meus amigos na rua. Sim. Então, não tinha. Sonho de criança, né? Ficar jogando. Aí tinha aquele preconceito das pessoas, né? Que eu não podia jogar, porque eu era menina, tal. E, enfim, eu fui jogando com os meninos, os meus amigos, são meus amigos até hoje. Sim. Eu jogava com eles. A minha tia, o nome dela é Jacira, né? Vendo isso, vendo essa história minha, falou pra minha mãe que tinha uma escolinha de futebol, no esportebol. Só que a escolinha era paga. Naquela época, eu não tinha condição de pagar. Sim. Aí, a minha tia foi e me levou. E eu joguei. Pessoal ficou doido. Gostou bastante, né? Gostou muito. Do talento, né? Que tem. É. Aí, até então, que eu ganhei uma bolsa. Ganhei uma bolsa lá? Ganhei uma bolsa. 100%. Eu não pagava. Sim. Era uma escolinha ali, na Francisco Morato, na época, era uma escolinha de alto padrão. Então... E ali, ganhar uma bolsa ali... Ganhar uma bolsa... Não é pra qualquer um, né? Não. Não era pra qualquer um. Então, foi ali que eu comecei. Sim. Fui pra essa escolinha. Dos 12 aos 15 anos. Dos 12 aos 15. Lá na escolinha, eu conheci o Flávio. Mas, no mundo da Varza, todo mundo conhece ele como Boquinha. Boquinha. Sempre o apelido, parece o nome, né? Sempre. Mas, o nome dele é Flávio. É Flávio. Só que todo mundo conhece ele como Boquinha. Jogava muita bola. Sim. E ele era professor nessa escolinha. Foi aí que eu, com 15 anos, ele pegou e falou assim, ó, vai ter uma peneira no Juventus. No Juventus. Você topa aí? E eu só jogava na escolinha. Topo. Ali. Meu pai ficou doido. Sim, uma peneira. Meu pai era o que mais me incentivava. Aí, me levou. Levou eu e mais três meninas que jogavam comigo na escolinha. Sim. Eu lembro como se fosse hoje. Ali. O campo lotado de jogadores, né? Lotado, lotado. Eu acho que tinha mais ou menos, sem mentira nenhuma, tinha mais ou menos 320, 350 meninas. Meninas. Tudo em busca do sonho, né? Todo mundo em busca do seu sonho. Era uma peneira. Sim. Então, eu fui pra peneira. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Cheguei lá. Entrei em campo. Eu me lembro que eu peguei na bola, assim, sem mentira. Umas cinco vezes. Sim. Sabe? Foi o suficiente pra agradar. Eu terminei, ou dei um passe, ou chamei. Foi assim, sabe? Cinco. Resumindo a história, ela fez a... Na época, a Magali, né? Como todo mundo conhece, a treinadora do Juventus. Chamou, fez aquela reunião de quem passa e quem não passa. Aí, começa aquele frio na barriga, né? Sim. Meu Deus do céu, será? Aí, pior que você só pensa no lado negativo, né? Você não pensa no positivo. No positivo. Você acha que você não passou. Ali, eu sentei, eu estava de cabeça baixa. Eu lembro até hoje. Cabeça baixa, esperando a notícia. Daquelas 320, 350 meninas que buscavam um sonho, se passaram oito. Oito. Oito meninas. E eu estava no bolo das oito. Das oito. Nossa, imagine pra você receber a notícia, né? Nossa, quando ela falou assim... É... Porque não tinha... Né? Então, não tinha o meu apelido ainda. Não tinha o meu apelido ainda. É a Priscila. É a Priscila. Na hora que ela falou Priscila Moraes Teixeira, nossa... Eu, da cabeça baixa que eu estava, eu levantei assim, abri um sorriso. Eu falei assim, comecei o primeiro passo. O primeiro... Apesar que quando ela falou Priscila Moraes Teixeira, meu pai deu um grito do outro lado. Já, já estava informando que era... É. E dali eu comecei. Sim. Só que os treinos eram lá na Moca. Era na Moca. Era mais distante daqui do Tabo da Serra. E eu estudava ali no Edgar Francisco. Sim. Então, eu estudava de manhã. Meu pai era taxista na época. Aí ele trabalhava de manhã. Eu saia da escola meio dia. Engolia comida, né? Sim. E tinha que estar certo horário no treino. No treino. Era bem mais corrido, né? Muito corrido. Aí eu fui com 15 anos. Sim. Aí eu fiquei um ano fazendo isso. Essa correria. Até então, que chegou na metade do ano, eu ainda, no final de semana, eu ia para a escolinha ainda jogar. Ah, ia jogar ainda. Tirava o tempo, né? É, tirava o tempo. Fominha, né? Naquela época. Gostava, né? E aí eu cheguei uma hora que eu peguei e falei assim, porque estava muito cansativo. Eu não estava mais aguentando. Sim. Era tão cansativo que eu lembro que de ir todo dia para a Moca, eu pegava o rodoviário. Então, eu conhecia todos os motoristas. Ah, sim. Chegava uma época que eu sentava atrás do motorista, ele me acordava. Para poder descer. Para poder descer. Porque ele já sabia da história. Da história toda. Então, chegou uma hora que eu cansei. Aí eu fui na escolinha, chamei o Flávio e falei assim, ó. Não quero mais, não. E eu desisti, realmente. Porque estava muito cansativo. Sim. Porque eu não estava estudando direito. Eu não rendia. Eu acho que eu rendia, mas não estava rendendo tanto que eu poderia render. Falei que queria parar. Sim. Aí o Flávio pegou e falou assim, não, não vai parar. É o seu sonho. Porque não sei o quê. Você não quer chegar na seleção brasileira? Você nunca falou isso para mim? Quem quer chegar? Quem falou para o seu pai? Imagino para você também. Que era o seu sonho. Você... Era o meu sonho. Uma decisão muito difícil também, né? Era. Porque eu estava muito cansada. Resumindo, voltei de novo. Voltou. Eu não tinha saído de lá, era só uma conversa. Só foi uma conversa com ele para falar. Sim. Né? Aí até então que a Magali viu que eu estava realmente cansada. Cansada. Destruída. Aí ela pegou e fez a proposta de eu morar no Juventus. Nossa, que bacana. Você chegou a morar lá, então? Eu morei lá dos meus... Eu ia fazer 15 para 16, até os 18. Até os 18 anos. Ficou no Juventus da Moca. Juventus da Moca. Então, eu vivia lá, treinava. Aí lá surgiu o apelido Fuá. Fuá. Por quê? Naquela época, né? A gente nova, magrela, só tinha cabeça e cabelo. Sim. Ali... Eu dormia. Um prato cheio para quem gosta, né? Um prato cheio, né? A casa lotada de meninas, né? Porque ele morava meninas de todos os lugares. Aí você acorda. Só em novela que isso acontece. Todo mundo bonitinho, né? As mulheres e os homens acordam lindos. Só em novela. Eu acordava como todo mundo acorda. Então, eu acordava daquele... A primeira hora desse tamanho. Aí começou, olha, parece uma Fuá. Olha Fuá. E apelido é fogo, né? Porque quanto mais você não gosta do apelido... Mais ele pega. Mais ele pega. Isso é fato. Nossa, eu arrumava confusão. Eu não falava com as meninas. Foi daí que surgiu o apelido Fuá. Fuá. Por causa do cabelo. Do cabelo, o pessoal já... Eu amarrava e ficava um tufo, assim. Aí eu amarrava. Nossa, era muito estranho. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E até hoje. Minha mãe não gostava, não. Minha mãe até hoje não gosta. Não gosta, né? Não. O seu nome, sua mãe é? Ivalci. Mas todo mundo chama ela de Ival. Ah, Ival. Aí dá uma explicação. Então, desde pequena mesmo, você quis ingressar no mundo da bola e foi... E foi. E aí... Seus pais sempre apoiaram você? Meu pai e minha mãe. No começo, meu pai. Seu pai, né? Minha mãe achava um absurdo, né? Sim. Porque era preconceito, né? Era aquela geração dos pais dela, né? Sim. Do meu avô, da minha avó. Era aquela geração que mulher tinha que casar e ser dona de casa. Dona de casa, sim. Minha mãe cresceu assim. Era mais rigoroso, né? Era mais rigoroso. Então, naquela época, a minha mãe, no começo eu sofri. Sim. Ela me batia. Não é pra você jogar bola. Já falei que não é pra jogar bola. Aí os vizinhos falavam, né? Aí tinha aqueles apelidos horríveis que você escuta, né? Sim. Que sempre tem. Infelizmente, né? Infelizmente. Até hoje tem. Sim. Se você vir aqui e uma menina estiver jogando no meio dos meninos, ela vai ouvir aquilo tudo que eu ouvi. Sim. Né? Que nem não não... Vai ouvir. Mas se ela for determinada e é isso que eu quero, ela vai enfrentar as barreiras... E vai seguir em frente. E vai seguir em frente. Como eu fiz. Então, realmente, aquele que me apoiou de verdade, de verdade, sempre foi... Foi ele. Sempre foi meu pai. Seu pai, né? Ele ia em todos os jogos. Ele ficava doido. Ele me xingava lá daqui, bancada. Queria o melhor, né? Queria o melhor. Até então que acabava o jogo, nossa, eu ouvi um monte. Sim. Tanto do treinador como do pai, né? Tanto do treinador, nossa, porque você não fez isso, porque você tá mal, porque você tá mal fisicamente, você errou o passe, você... Nossa, eu ouvi um monte. Um professor exclusivo. Exclusivo. Até então que quando eu... Na verdade, essa paixão pelo futebol surgiu também, acho que através dele, né? Dele também, né? Ele, eu e meu irmão, sempre acompanhou ele. Sim. Então ele jogava também. Nossa, falaram que meu pai jogava muito. Sim. E só não foi profissional, porque não... Realmente não teve a oportunidade. Não teve a oportunidade. Porque naquela época deles, ou você comia, ou você... Ia jogar bola. Então, mas que eu lembro, todo mundo falava que... Eu vi meu pai jogar ainda, né? Sim. Então falaram que ele era... Ele jogava muito. Tinha um talento. Então eu lembro de entrar com ele em campo, sabe? De mão dada, eu e meu irmão do lado. Eu vivia atrás dele todo domingo no campo. No campo. Então ele foi o meu maior motivador. Sim. Pra você entrar no mundo da bola. Aí eu fiquei até os 18 anos nos Juventus. Nos Juventus. Aí quantos times profissionais você passou ao longo desse... Ao longo? Isso. Ó, então comecei no Juventus, né? No Juventus. Lembrando que eu vou até mostrar a camisa do Juventus. Isso. Uma camisa bonita, né? Bonita. Grenar, né? É uma relíquia, né? É. Ó, essa daqui é relíquia. Não é todo mundo que tem, não. Camisa do Juventus. Ali. Foi em que ano mesmo? Só pra... Ai, faz tempo, hein? Faz tempo. Nossa, eu tinha 15 anos. Bonita a camisa. 15, 16... Foi lá. Foi lá. Começou tudo. Juventus. O que você lembra com mais carinho do Juventus? O que eu lembro mais carinho é a camisa, sim. A camisa, né? Se você falar assim pra mim, nossa, vai ter um jogo Juventus e qualquer time. Eu vou torcer pro Juventus. Pro Juventus. Sabe? Então, você cria um carinho. Porque onde foi, tudo começou. Os seus sonhos, as suas conquistas. A oportunidade de ir pra outros clubes. É o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Então, Juventus eu tenho como carinho. Ali no total mesmo, quantos times profissionais? Aí eu saí do Juventus, fui pra São Bernardo. São Bernardo. Amarelo aqui. Amarelo aqui, ó. Bem bonita também. Amarelo. Deixa aqui. São Bernardo. São Bernardo fazia muito frio. Ah, se aí já... Aí... É. Esse aqui é bem... Esse aqui também, não é todo mundo que tem. São Bernardo. Aí tem... São Bernardo. Camisa de 15? Sempre usou a 15 ou foi... Não, essa daqui foi eu que peguei mesmo. Ah, você que pegou mesmo, né? Eu usava a 2. A 2? A de lateral. A de lateral. A de lateral. Sempre começou como lateral ou foi... Como todo mundo, sou atacante. Eu quero fazer gol. É sempre assim, né? Aí vai indo, aí vou recuando, ou se não vai avançando. Nossa, eu fazia gol demais. Eu achava que eu fazia gol, muito gol. Sim. Aí, até então, quando eu fiz a peneira, eu fui como atacante, mas... Atacante. Né? Claro, com os profissionais ao seu redor, você vai vendo que... Aí eu cheguei aonde... No Juventus, que eu via as atacantes mesmo, eu falei assim... Eu acho que eu não sou atacante. Que as que sabem mesmo fazer... Aí eu fui vendo. Começa a se diminuir, né? Isso. Aí eu falei assim, ó... Do jeito... Naquela época eu corri... Até então, na escolinha, o pessoal me chamava... Eu chamava de Papa Léguas. Papa Léguas, por causa da velocidade mesmo. Nossa, eu tinha aquela velocidade. Hoje eu não tenho mais nada. Hoje já parou um pouquinho mais. Hoje essa velocidade não é mais a mesma, né? Eu prefiro ficar mais nas arras. É, volante. Primeiro aí, você só... Domina e dá no pé da meia e... Já solta. Solta. Só. E eu tô indo pra trás. Daqui a pouco. Daqui a pouco... Até parar de vez, né? Até parar de vez, né? Mas a gente não para, né? Nunca para, né? A gente não para. Aí, São Bernardo... Eu fui pro Palmeiras. Ah, foi pro Palmeiras também. Antes teve uma junção, né? São Bernardo-Palmeiras. Sim. Aí eu fiquei esse bom tempo no São Bernardo-Palmeiras, que juntou. Só que depois eles separaram, né? Sim. Aí eu fui... Aí eu ainda continuei no São Bernardo. Depois eu fui realmente só pro Palmeiras que teve. Aí você, nesses times que você passou, você ficou morando lá ou vinha pra casa, voltava? Tanto no São Bernardo quanto no Palmeiras? Em São Bernardo eu morava lá também. Morava lá também. Morava no apartamento. Sim. Sempre morei. São José... São José eu não morei em casa, porque uma amiga minha, minha melhor amiga... Sim. Morava em São José. Ah, sim. Então ela morava com os pais. Aí, pra eu não morar no alojamento, porque chega uma hora que cansa, né? Que cansa, né? Ali, aquele ritmo, ambiente. Aí eu morei na casa dela. Sim. Aí a gente ia pros treinos, eu ia com ela e voltava. Mas, assim, de morar mesmo, só Juventus, São Bernardo e São José. E São José. Porque pro Palmeiras, a gente era Palmeiras, mas treinava ali no clube do Indiana. Ah, sim. É, Santamaro ali, Interlago. Aquele pedaço ali, né? É, não sei se é Interlago, se é Santamaro, sei o que é ali. Que treinava ali, né? É, clube Indiana. Indiana, sim. É bem conhecido, né? Ali. Ali. Aí eu treinava ali, então, pra ir pra lá, eu pegava a condução, normal. Normal, né? Metrô, ônibus, fazia aquela caminhada. Correria de sempre. Correria de sempre. Treinar, voltava pra casa. Imagina pra sua família. Pra você, deve ser, apesar de ter passado pros times profissionais, chegar no Palmeiras, né? Você chegou, não, é aqui que eu quero estar, é o topo da minha carreira, ou você sempre sonhou em mais e mais? Não, sempre sonhei em mais, porque até então eu não tinha conquistado o topo maior, né? Sim. Que é chegar na seleção. Que é na seleção. Você teve passagem por lá, né? Tive. Já vai contar a história pra gente. Aí eu fui pra Palmeiras. Eu tive uma oportunidade de jogar no Santos. Hoje eu me arrependo de não ter ido. De não ter ido, né? Hoje eu me arrependo. Mas eu tive uma proposta do Santos, naquela época, e do Corinthians. Do Corinthians. E eu não fui. Pra nenhum dos dois. Pra nenhum dos dois. Sim. Aí você já tava em qual time? Eu tava no Palmeiras. No Palmeiras mesmo, né? No Palmeiras mesmo. Eu vou ter a camisa aqui, a camisa do Palmeiras. A camisa do Palmeiras. Aí você ficou no Palmeiras mesmo, né? Isso. Aqui foi quando foi a junção. Do Palmeiras, na verdade, assim, eu não tenho mais nada, porque eu dei tudo. Só fiquei com isso. Só com essa. Eu dei pro meu irmão, que é palmeirense. Que é palmeirense também. Eu dei pra uns amigos meus também, que é palmeirense. E foi distribuindo. Foi distribuindo. Enfim, só fiquei com essa. Essa daqui de recordação mesmo. De recordação, que eu não dou. Aí, do São José, que eu falei, né? São José também. São José eu fiquei um ano. Um ano no São José. Ó, o São José foi o último clube. De verdade. Sim. Você passou, né? Eu passei. O São José foi o último. O último, deixa eu saber. O último. São José dos Campos. Eu joguei também no... Em 2006, porque a gente tava indo lá conversando pra fazer a embaixadinha. Sim. No Cates. Ah, no Cates também. Você teve uma passagem pelo Cates. Um ano. No Cates. Um ano. Depois do São José? Não, isso foi bem antes. Quando eu saí do São Bernardo. Ah, do São Bernardo. E eu não tinha receita. Porque eu tava ainda meio que pra fechar com Palmeiras. Sim. Não fechei. Aí... Aí eu fiquei um ano no Cates. No Cates e... Aí eu fiquei um ano no Cates. Fechei um ano com o Cates. Aí eu saí do Cates. O Cates ainda continuava com o projeto. Só que eu não quis continuar. Sim. E aí foi onde eu fui. Falei assim, eu vou lá. Eu vou pra Palmeiras. Ah, Palmeiras. Ali... Aí eu fui pra Palmeiras. Aí mais um ano eu fiquei no Cates. No Cates também não tá bom, né? É. No Cates eu não... Não trouxe... Não tem mais a camisa. Não tenho. Não tenho a camisa. Não tenho. Essa daqui... Essa história aqui é bem legal, né? Essa daqui não é um clube onde eu joguei mesmo. Mas só pra contar mesmo a história de onde ela veio. CF Maróstica, é isso mesmo? Isso, ó. Ali em 99. CFC Maróstica. Por que Maróstica? Porque quando eu tava em São Bernardo, a gente fez uma viagem pra Itália. Ah, olha que bacana. Eu fiquei 30 dias lá na Itália, mais ou menos. Aí jogou com essa camisa. 25, quase 30 dias. 30 dias. Aí, quando terminou os jogos, eles deram essa camisa pra gente como lembrança, né? Olha que bacana. Então eu guardo com o maior carinho. Com o maior carinho. É todo mundo que viaja, né? Não é todo mundo que tira o passaporte e faz uma viagem pra Itália, né? E pra jogar bola, que é o mais importante pra quem ama, né? Aí ficamos lá, fizemos vários amistosos, conhecemos cidades, conheci Veneza. Veneza, olha que bacana. Todo mundo quis ficar Veneza, né? E é um sonho de muitos, né? Muitos. Aí a gente fez esse intercâmbio com eles. Aí eu ganhei essa camisa. Então essa camisa aqui é mais um carinho mesmo. Um carinho da... É, que eu tenho. E é muito bacana. Ela é bonita. Muito bonita. Você lembra o gol mais marcante que você fez? Deixa eu ver aqui. Final, né? Final? Final é sempre bom. Eu vou querer saber muito essa história, mas só um minutinho que eu vou dar um recadinho rápido ali. Tá bom. Aguarda aí. Agradecer nossos parceiros. O primeiro aqui é AVA Linear System, 10 anos. AVA sempre ajudando a Várzea da Zona Sul. E também agora o ligado na Várzea AVA Linear System, 10 anos. O pessoal da MF Sports. Fardamentos esportivos. Pra você que precisa do fardamento para o seu time, o lugar certo. MF Sports, inclusive, foi ela que fez o do ligado na Várzea para frio. Também tem a Combat Gamers. Pra você que precisa de uma assistência técnica no seu console, no seu celular. O lugar certo aqui. Combat Gamers no Jardim Castilho, ao lado do Cartola Bar. Vou pegar aqui o Cartola Bar. Ali, Pizzaria Fest. Pra você que quer aquela marmitex, aquela pizzaria. Tem o lugar certo. Cartola Bar, ao lado da Combat Gamers. Agradecer também a assessoria contábil Andréia Cândida. Pra você que quer declarar aquele imposto de renda. Tem a assessoria contábil Andréia Cândida. Também, nosso novo parceiro que chegou. Bananas Açaí Lanches. Bananas Açaí sempre ajudando os times de Várzea. E também agora o ligado na Várzea. 5 Plastic, 25 anos. Pra você que quer embalagens plásticas, 5 Plastic, 25 anos. Também tem o Futsbet. Apostas que você gosta no futebol. Tá bom? Aqui com Priscila. Priscila, esse é o desafio ligado na Várzea. Pra muitos que não sabem. É pra testar mesmo o apresentado, né? O convidado, vamos dizer assim. Ali tem o Cartola Bar. Que tá de preto ali. E o AVA Linear System. Você vai ter que acertar a bola em um desses dois. Tá bom. Qual que você escolhe? É, eu vou escolher o AVA, por enquanto. AVA. Vou acertar. São muitos clubes profissionais. Abra a cobrança, Priscila. Quem sabe agora? Abra a bola. Priscila! Passou perto. Passou perto. O AVA tá me dando sorte. É. Duas vezes. Passou ali até. Aí você lembra o gol mais marcante que você fez? A pergunta que eu tinha feito, lembrou? Lembrei, lembrei. De uma final, né? De uma final. Final dos Jogos Abertos. Final dos Jogos Abertos? Como é que funcionava esse daí? Jogos Abertos é aquele campeonato que é entre as cidades. Sim. Só que pra você ir pros Jogos Abertos, você tem que ganhar os Jogos Regionais. Ah, sim. Então, vamos dizer, é uma segunda fase. Não, os Jogos Abertos só vão os campeões. Ah, só os campeões. Só os campeões. Vamos por, vou dar um exemplo. O São Bernardo vai ser uma sede dos Jogos Regionais. Sim. E as cidades vão disputar. Vão disputar. Aí vai o Taboão, por exemplo. Vai o Imbu. Sim. Vai Cotia. Vai Santo André. São Caetano. As regiões. As regiões das cidades. Sim. Vão disputar. Lá tem vários, esses Jogos Regionais tem várias modalidades. Sim. São todas as modalidades. Aí no futebol, se eu não me engano, vai o campeão. O campeão. O campeão. Se eu for campeão nos Jogos Regionais, como a cidade foi sede, então eu já ganho a vaga para ir para os abertos. Sim. Só que no caso, minha cidade não é a sede, eu tenho que ir em busca do título. Do título para poder. Para eu poder ir para os Jogos Abertos, porque os Jogos Abertos só disputam os campeões. Só os melhores. Só os melhores. Uma Uefa da vida. Aí foi um campeonato lá, Jogos Abertos. Era clássico. Bem. Clássico é sempre bom. São Bernardo e São Caetano. Para pegar fogo mesmo, né? Para pegar fogo. Para pegar fogo. Sim. Aí, sabe aquele... Foi um cruzamento, sabe aquele cruzamento que todo mundo fala que é sorte? Ah, sim. Aquele que entra. Isso, aquele... Não importa. Sim. Foi gol e foi campeão. Foi bom. Não importa. Fez um cruzamento. Vindo na lateral, levantei a cabeça e chutei. E chutou. A bola, eu acho que pegou de três dedos de ver ela fazer a curva para a área. Ela fez a curva ao contrário. E foi um golaço. Foi um gol, não importa como foi. Sim. Foi importante para mim. É claro que você vai falar assim, não, eu que quis chutar, né? Não. Não, eu já falei, né? Não, foi eu que quis, eu sou bom. Mas, assim, eu não fui muito de fazer muito gol, não. Sim. Eu dava mais as assistências, né? Não era muito de... Mas quando... Ah, mas é muito bom fazer gol, né? É bom. Nossa, imagina para quem... Um atacante, principalmente, está acostumado, né? Mas a pessoa que vem lá de trás, você era da lateral, foi lá, fez o gol. Fiz o golzinho. É muito bacana. Eu fazia muito tabelinha, um, dois. Chegava na linha de fundo, cruzava para trás. Cruzava. Segundo pau, primeiro pau. Não era muito de fazer muito gol, não. Mas quando eu fiz, esse foi um gol importante para mim. Era importante. Não foi. Foi da final, foi campeã. E isso que importa, né? Isso que importa. Que fica registrado, né? Querendo ou não, fica registrado. Mas não foi muito de fazer muito gol, não. Muito gol. Eu vou pedir para você agora no momento mais triste que você passou no futebol. Você lembra qual foi? Ah, a minha contusão, né? Foi, né? Contusão. Joelho, ligamento colateral. Sim. Joelho direito. Foi num jogo, até então era o time de São José. São José, né? O de azul aqui. Onde foi o último clube que eu passei. Foi numa linha de fundo mesmo. Eu fui cruzar e a menina foi dar um carrinho. Aí na hora que eu bati de lado, né? Na bola para fazer o cruzamento. Foi o impacto da bola com o carrinho. Sim. Aí o joelho... E acabou... Torcendo. Ficou afastado. Nossa, ali foi duro. Fiquei sete meses. Sete meses. Você achou que não iria voltar mais jogar bola? Olha, na verdade ali, o motivo de eu ter parado, um dos motivos foi isso. Foi isso, né? Porque até então quando eu estava vindo, eu sinto a dor, sabe? Sim. Aquela dorzinha chata. Ainda mais no frio agora. No frio, nossa. Então um dos motivos de eu ter parado foi a conclusão. Mas é muito triste você ficar parado. Parado, né? Eu fazia fisioterapia de manhã, de tarde, jogava no São Bernardo. Aí eu tive mais triste ainda, porque... Aí foi a primeira, né? A primeira eu fiquei seis meses, tentei voltar, senti novamente, voltei para a fisioterapia. Só que esse ligamento é aquele ligamento colateral que ou você rompe ele de vez e faz cirurgias, ou você rompe só as fibras, né? Sim. Do ligamento. Do ligamento. Aí com fisioterapia, ela reconstrói. Não precisou fazer a cirurgia. Só que no jogo, eu acabei machucando sozinha. Hum. Ali. Só que assim, é muito triste porque era um jogo no domingo. Sim. E eu ia me apresentar na seleção na terça-feira. Na terça-feira. Nossa, essa pra mim... Aí, sabe como... Aí você vai ficando desiludida. Sentindo dor. Enfim, eu fui tirar uma bola. A bola veio muito forte. Sim. E a bola pegou na ponta do pé. E eu fui com o pé... Meio mole, né? Meio mole, porque aquela segurança só estava eu. Aí a bola bateu na ponta do pé e o joelho virou. Virou. Na hora, eu gritei. E ali já... Saí do jogo. O que me deixa muito triste foi o quê? Ter machucado. Sim. Ter saído do jogo e eu iria me apresentar na seleção na terça-feira. Na terça-feira. Como é que eu chego lá? Sim. Eu sei que é difícil. Fui. Tem muita luta e muita luta. Fui para a seleção. Aí a gente sempre faz aquela apresentação. Aí o doutor falou, ó, quem tiver alguma coisa... Tinha como. O joelho já estava... Sim. Eu estava meio manca. Aí levantei a mão e fui. Quando ele fez o tratamento lá, né? O que ele fez? O que ele fez? Aí ele fez a vida. Aí ali... Ali eu pensei que ali eu já ia ser cortada. Sim. Porque a gente ia ficar 20 dias para ir para as Olimpíadas. Para as Olimpíadas. Nossa, imagine um... É um sonho que você viu desabar. É um sonho que eu vi desabar. Sim. Aí eu fiquei. Só que aí eu fiquei fazendo tratamento 20 dias. Aí ele falou, ó, você não vai recuperar em 20... E você vai. Mas você sabe que você não vai recuperar em 20. Se eu demorei esse tempo para me recuperar, não vou conseguir recuperar. Até então, quando deu 10 dias, eles me chamaram na sala e falaram... E eu falei, gente, que não iria me cortar, que eu iria ficar lá uns 20 dias. Sim. Só que eu já sabia que eu não iria trazendo tempo. Trazendo tempo. Nossa, ali eu chorei. Nossa, ali eu chorei. Como eu chorei. Nossa, eles me abraçaram, mas foi eu... Ali eu... Acapulho. Priscila que teve muitas passagens boas pelo profissional. E na Varza, Priscila? Você joga ainda? Já jogou? Bom, na Varza, a minha história não é tão longa que nem no profissional. Sim. Porque eu comecei na Varza um pouco mais tarde, né? Mais tarde, né? Mas o primeiro time da Varza que eu joguei foi o Flamenguinho, lá de Santa Tereza. Ah, o Flamenguinho. Né? Joguei ali no Flamenguinho por muito tempo. Muito. Eu achei que eu não ia jogar em outro lugar. Só conheci o Flamenguinho, na verdade, né? Aí eu fui... Fiz um jogo, uma final contra o time do Caju, lá no Capão Redondo. Eu acho que é... É o Caju mesmo? Isso. É CDC Raimundo. Alguma... Paulo Raimundo. Paulo Raimundo. Alguma coisa assim. Só que é mais conhecido como Caju, né? Sim. Aí eu fui fazer uma final lá. Flamenguinho e time do Caju. Aí ganhamos a final deles, né? Ganhamos de 1 a 0. Aí joguei contra. Até então, normal. Aí eu recebi o convite deles, do time do Caju, pra jogar lá. Sim. Só que eu acho que aquela fase de profissional, sabe, respeitar... Sim. Eu sempre tive isso ainda, sabe? Não sei. Aí eu fiquei pensando, nunca tinha trocado. Enfim, fui. Aí joguei um bom tempo. Joguei a Taça das Favelas com eles. Com eles. A última Taça das Favelas, joguei com eles. Saí nas quartas de finais. Saí muito brava. Perdemos de 3 a 1, enfim. Aí foi o segundo time que eu fui jogar, né? Sim. O time do Caju. Aí recebi um convite de uma amiga minha, que agora joga lá no Milianos, pra eu jogar no Milianos. Aí é o time que eu tô jogando agora. Inclusive, tu tá até com a camisa, né? É, tu até aqui com a camisa, ó. Vim, vim com ele, né? É o time que eu jogo agora, né? Aí, tá disputando campeonatos? Não estamos. Sim. Não tá, porque tá tudo parado por causa da pandemia. Nem treino tá tendo, porque a gente treinava lá, né? Fazia uma preparação física. E por causa da pandemia, nem tá tendo treino, não tá tendo jogo. Mas há um time que me acolheu. Sim. Que eu aprendi a gostar, sabe? Eu já tô numa certa idade que não dá pra ficar muito trocando de time. Então, eu acho que eu vou... vai ser meu último, sabe? O último. O último. Milianos, eu gostei de lá. O pessoal bem acolhedor. Apoia o futebol feminino. São poucos os times que apoiam na Varza. É muito poucos os times que tem na Varza de futebol feminino. Eu não vejo muitos. E o Milianos é um time que apoia, que gosta, que levanta a bandeira. É um time bom de se jogar. O time do Milianos. Agora tem um presente do Ligado na Varza. Como sempre, né? O Papai Noel Ligado na Varza, que é o Edson. Passa a bola pro Edson agora, por favor. Edson. Ali. Beleza. Priscila, o Ligado na Varza, a todos os entrevistados que participam do Ligado na Varza aqui com a gente. A gente sempre presta a homenagem com a simbólica camisa pra você. Então, você pra gente, para o Ligado na Varza, né Priscila? É um craque. Uma craque ligada na Varza. Então, a gente está passando a camisa craque ligada na Varza pra você. Nossa, daqui ó. Vou até por agora. Tá aí, Priscila. Mais uma. Varziana. Passou por profissionais aí. É merecedora. Dá homenagem do Ligado na Varza. Ligado na Varza. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Né, Michel? Então, com os times de Varza, times profissionais, o ápice que você chegou na carreira, praticamente, foi a seleção brasileira. Foi a seleção. Aqui, na verdade, é onde todo mundo quer chegar, né? É o sonho de todo mundo, né? Ó. Né? É o sonho de todo mundo. Quando eu comecei a contar a história aqui pra vocês, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha que chegar na seleção. Porque se eu não chegasse na seleção, eu não tinha porquê. Eu falava isso. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar e cheguei. Quando eu recebi a convocação, que foi pelo time de São Bernardo que eu recebi a convocação, foi a melhor notícia, né? Da minha vida. Nossa, eu peguei o telefone. E eu tava esperando essa convocação, só que você espera a convocação, só que você fica com aquele medo, né? Não, acho que não vai acontecer. Não vai. Comigo, eu, não, não vou. Enfim, fomos pro treino. Aí, naquela época, o campeoto era o treinador. Reuniu todo mundo, né? Na maioria das vezes, ele sempre reunia pra começar os treinos. E... Aí, ele pegou e falou, ó, teve convocação, vocês viram que teve a convocação. Aí, a gente, ah, vi. O que vocês acharam? Na verdade, eu nem tinha buscado. Sim. Ver. Ver. Eu falei assim, eu não vou ver. Se for, ele vai, alguém vai chegar em mim e vai avisar. Sim. Foi dito e feito. Ele falou assim, aí, fuá, né? Fuá, você sabia que você foi convocada? Aí, ali, eu já comecei a chorar. Falei assim, eu não acredito. Parabéns, ali, aí, todas as minhas companheiras já começaram a me dar parabéns, né? Aí, o que que eu fiz? Corri pro telefone, né? Naquela época, não tinha o WhatsApp, né? Ah, não era tão rápido. Não era, é, não era tão rápido. Peguei o telefone, liguei. Primeira coisa, lá em casa. Não sabe o que aconteceu? O que que foi? Fui convocada pra seleção brasileira. Aí, foi só alegria, só sorriso. Na verdade, quando eu peguei o avião que eu desci lá no Rio de Janeiro, que tinha o ônibus da seleção me esperando, eu fiquei paralisada. Eu fiquei assim, sabe? Paralisada. Não andava. O olho brilhava. Tudo brilhava. Aí, entrei no ônibus. Quando chegou lá em Terezó, que eu vi aquilo, ele é assim, não, é verdade. Agora, a ficha caiu, bora fazer tudo que você tenha feito no seu clube, mostrar o que você pode ser capaz. Ali, você treinava de manhã, de tarde, alimentação correta, tudo correto, tudo certo. Você, lá, você só joga. Porque chuteira já tinha, material já tinha. Quando você ia pro vestiário, já tava tudo organizado, sua roupa, sua roupa de material, sua roupa de frio pra treinar. Você saía, já tinha perua lá embaixo, lá embaixo, né? Porque os campos ficam lá embaixo e o hotel, né? Fica lá em síncimo, né? Então, a perua já tava lá embaixo pra te levar pros quartos, pra você tomar aquele banho, relaxar, acordar no outro dia, a mesma coisa. Então, é isso que eu falo, eu encontro as vezes, eu encontro as meninas mais novas jogando na Vaz ou querendo realizar seu sonho, não desisto. É o que eu falo. É difícil? É difícil. Você vai sofrer? Você vai sofrer. Muito pra tentar realizar. Mas o que eu tenho pra falar é pra não desistir do seu sonho. Eu não desisti e realizei. E falo com o maior orgulho que eu cheguei onde muita gente não chegou e que sonhou em ter chegado. E eu cheguei. Então, a Seleção Brasileira pra mim, pra minha família, pro meu pai, todo mundo que ele encontrava. Minha filha foi convocada. Minha filha foi convocada. Nossa, você não sabe o que aconteceu. Minha filha foi convocada pra Seleção Brasileira, sabe o que é isso? Então, é gratificante. É gratificante. Você olha assim, você vê tudo agora assim na minha memória, sabe? Você vai buscando aquele sofrimento que você teve pra conquistar tudo aquilo. Então, pra mim, assim, o Juventus que me abriu as portas, que foi o primeiro clube, até chegar nos outros e até chegar na Seleção, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, pra mim, a Seleção foi fundamental. Então, agradecer a Priscila. Priscila, muito obrigado por ter compartilhado a sua história. e provar que lugar de mulher é onde ela quiser. Basta apenas sonhar, né, Priscila? Basta apenas sonhar. O que eu tenho pra passar é que nunca desista dos seus sonhos. Lutem. Vocês vão conseguir. Essa foi mais uma matéria com a Priscila. Agradecer a Priscila por ter compartilhado a sua história e provar que lugar de mulher é onde ela quiser. Basta apenas sonhar, né, Priscila? Isso mesmo. Sonhem, acreditem, não desistem. Não deixe que as pessoas falem que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Não desista dos seus sonhos. Lutem. O caminho é difícil, mas tudo é possível. Eu sou o Michel Marques, essa foi a grande Priscila. O Edson também agradecer nossos parceiros, a MF Sports, a Cinco Plastic, 25 anos, o pessoal da AVA Linear System, Combat Gamers, Cartola Bar, e é claro também a Andréia Cândida, da Assessoria Contábil, e também açaí, bananas, açaí lanches. Então essa foi mais uma matéria do Ligado na Vaz. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir nosso canal. Um abraço a todos. Se entregue de corpo, água e coração, o certo haverá de vencer. Coragem e força pra lutar, é Deus quem aponta a estrela que tem. Meu amigo, eu falo, mantenha sempre os pés no chão. Coloque sua vida no campo, se entregue de corpo, água e coração, o certo haverá de vencer.